Olá meu irmão, minha irmã, quero mostrar essa chefe fantástica, que eu apelidei de pistache, por causa da cor do cabo, 8 polegadas de lâmina, liga de 1.095 com 15 N20, padrão de damasco exclusivo, desenvolvido por mim, se chama Trinity, que dá um dos efeitos de luz mais interessantes que eu já vi, realmente incrível. Uma faca leve, fantástica para cozinha e churrasco, um cabo bem acinturado, super confortável, faca bem levinha, larga, e esse padrão de damasco incrível, que com certeza vai fazer muito sucesso. Trinity é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, inspirado pelo fato do padrão ser formado por estrelas de três pontas que se encaixam com perfeição. Eu espero que você aprecie, tá bom? Que Deus seja sempre contigo. Obrigado. Obrigado.